Me pediram que eu falasse sobre essas publicações que aparecem na internet com o nome de Brasil Paralelo, Pátria Educadora, coisas desse tipo. Em geral, é uma produção de extrema direita que tem três características bem marcantes. A primeira delas é que há na produção uma proliferação de imagens com uma produção técnica muito bem feita. E esta proliferação de imagens é bastante confusionista. Ela cruza imagens de todo tipo. Por exemplo, num documento ali sobre o fascismo, aparecem jovens dizendo o fascismo não passará, ao mesmo tempo imagens do Mussolini e do Hitler, ao mesmo tempo bandeiras do Brasil sendo queimadas. Você não sabe do que se trata. É uma profusão de imagens que pressupõe alguém que conhece muito a história. Então, portanto, para quem conhece muito a história, aquele documentário, aquele tipo de produção, não serve. De modo que a profusão de imagens ali não é para ilustrar. É realmente para confundir e atrair pelas imagens aquelas pessoas que são levadas muito mais pela profusão de cores do que pelos textos. A segunda característica é a de exagerar em algum tema, marcando, marcando, marcando aquele tema. E a terceira característica é sempre abrir para um pensador que aí vai explicar, vai explicar o título, ou seja, o fascismo, o Paulo Freire, ou seja lá o que for. Esse pensador, não raro, é alguém de extrema direita. Não raro é o Olavo de Carvalho, que sempre cita um livro que ninguém conhece. Ou seja, não é um livro corriqueiro de gente da academia, de gente da universidade, de gente de respeito. É sempre alguma coisa muito lateral que extrapola até mesmo o nome Brasil Paralelo. Não é paralelo, é Brasil do fundo do baú. Pega-se alguém que não é reconhecido academicamente, não é reconhecido em nenhuma universidade, é alguém obscuro, porque dali se tira as teses que se quer tirar para dizer qualquer coisa, como, por exemplo, chegar à conclusão que o nazismo não é de direita. Ou então, como o Pondé diz, o nazismo não é conservador, ele é revolucionário. Então, dali se tira a tese esdrúxula que faz com que aquele sujeito que não fez escola, que não tem uma boa formação, diga, nossa, esse pessoal é o que sabe. Olha, né? Olha o que eles sacaram e o que os outros não sacaram. E aí ele se engaja nesse saber. Em geral, Brasil Paralelo é para desescolarizados, ou muito jovens, ou já para pessoas que têm esta gana de conhecer coisas que não suportam as coisas corriqueiras. Tudo tem que ser muito esplendoroso, tirado da caixa, tirado do baú, de um cara que não é muito aceito, então ele seria meio underground. E sempre pelo contexto da extrema direita. O objetivo dessas publicações, desse Brasil Paralelo, é um só. Confusão mental. Ele quer trocar tudo. Tudo ele inverte. Então, este exemplo do nazismo é claro. O nazismo não é direita, é de esquerda, tem a ver com o marxismo. Depois aparecem essas publicações aí de um judeu, não sei de onde, não sei de onde que Olavo fala e tira aquilo do baú. E a ideia básica é que você se sinta culto. É que você, que não conseguiu fazer universidade, que não conseguiu fazer uma boa escola, de repente se sinta culto porque aprendeu com alguém que ele não sabe que não é filósofo. que é apenas um cara que não conseguiu passar no terceiro ano primário, que é o Olavo. Mas da maneira como é apresentado e com livros atrás, dá a impressão de ser um sábio. Então, esta é a característica do Brasil Paralelo e ele alimenta, dentro da política, o bozoísmo, as bolhas bozoístas. Então, você pega aquele sujeito que ouviu falar alguma coisa de Hitler, Hitler é sempre uma coisa muito... falada e ele aprende tudo errado ali e se sente, então, dono do saber para falar, digamos assim, é aquele cara que vai numa livraria e ele começa a falar alto na livraria para que as pessoas saibam que ele é um cara que sabe as coisas. E quando você vê, ele está dando aulas ali no lado seu. Você está comprando o livro e ele está dando aulas ali para algumas pessoas, falando sempre alto. e é o típico Olavete. É o típico Olavete, o típico bozoísta. O bozoísta normalmente é tosco, não gosta muito de leitura, mas há uma parcela, Olavete, que se acha intelectual. Então, dá opiniões sobre a Rede Globo, dá opiniões sobre o mundo, dá opiniões sobre a guerra, dá opiniões e tudo dentro da extrema direita e com esta pegada de que, nossa, todo mundo que estudou não sabe, porque todo mundo está dominado pelo sistema, o sistema do socialismo, ou então de um capitalismo, do soros que se alia com o socialismo, aí vem todo aquele Olavismo, todas as teorias da conspiração e o sujeito vai sendo educado nesse Brasil paralelo e termina como um tonto, termina como um louquinho que depois fica reclamando dos exames vestibulares, porque com aquele saber ele não passa em nenhum, e aí ele começa a reclamar que realmente está tudo dominado, porque ele, sendo gênio, não passou no vestibular, ou então não compreende as coisas em ciências humanas. É muito alimento para as bolhas bozoístas, é muito alimento para a confusão, faz parte, faz parte sim de um tipo de alienação cultural, é para pegar uma faixa de pessoas que estariam lendo talvez outra coisa, se não tivesse aquilo, estariam procurando os próprios livros do Olavo, mas essa forma de fazer, de abordar na internet, e com muito dinheiro por trás, porque você vê que a produção precisa de dinheiro, rapidamente se infiltra, e aí vem a história do pessoal que me pergunta, mas professor, por que isso aparece às vezes como propaganda antes dos seus vídeos? Olha, por conta do algoritmo da internet, algoritmo do YouTube, o YouTube, você põe as palavras aqui, por exemplo, você põe ali, revolução de 30, então vai aparecer todos os vídeos de propaganda que tem a ver com a revolução de 30, normalmente aparecem cursos, e aí aparecem esses cursos também na extrema direita, como propaganda, meu ouvido, como eu não dou cursos, não vai aparecer nos vídeos deles, propaganda dos meus cursos, se eu desse curso, talvez aparecesse, mas o algoritmo, e isso explica também as bolhas, os algoritmos da internet são para que você, sempre se dirija para os mesmos assuntos, de modo a jogar você para uma bolha de assuntos, se não existisse figuras como eu na internet, esses caras dominavam, dominavam aí a área da filosofia, ficava só eles falando, mas a gente briga um pouco, rompe com isso, e traz para analisar a política, saber acadêmico, saber de tradicional, a forma de ver as coisas passadas por vários pesquisadores, e não por esses sábios de boteco, é isso, acho que já dei a dica, agora é com vocês professores, ensinar, 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 e sempre avisar, ponder não, carnal não, olavo do carvalho não, né, essas figuras que maculam a cultura, porque são charlatões, e é isso, dá o like, esse vídeo é importante de passar, daqui a pouco eu volto,